Olha, existe uma expectativa há 35 anos da pavimentação entre Vilhena e Juína, a BR-174. Quantas pessoas já desanimadas, pessoas que já voltaram, morreram e nunca viu concretizada a BR, a Asfáltica e o 174 de Juína e a Vilhena. E hoje nós vimos aqui uma grande expectativa. Nós estamos vendo aí, agora dia 19, um mutirão de mais de 3, 4 mil pessoas, onde vai vir alguns representantes do governo, pessoas, empresários, movimentação aqui de Juína, movimentação de Vilhena, ali do sul do estado de Rondônia, toda a nossa região aqui noroeste, preocupado realmente com a pavimentação 174. Não é questão de arrumar a estrada, a questão aqui hoje é de brigarmos pela pavimentação, onde há mais de 35 anos se espera. E eu acredito que dessa vez tem que sair, porque as pessoas estão motivadas. E eu acredito que através aí do governante, do governo do estado, entre o governo federal, que essa pavimentação vai ocorrer. E é por isso que nós estamos aqui hoje apelando para você participar dessa grande manifestação, que vai ser ali na divisa entre Rondônia, Vilhena e Juína, para vocês virem participar, reivindicar, porque vai ser o crescimento, o desenvolvimento do nosso noroeste do Mato Grosso. Onde aqui Conisa está encabeçando, Cotriguaçu, a cidade de Bandeirante, Cotriguaçu, enfim, toda a região noroeste preocupada com desenvolvimento. E eu acredito que foi um relaxo dos nossos governantes desde 35 ou 40 anos atrás, que nunca se preocuparam, que nunca se manifestaram. E eu tenho certeza, se Juína, 35 anos atrás, já tivesse essa pavimentação, Juína hoje estaria com mais de 100 mil habitantes. E é por isso que nós hoje vamos alavancar, estamos alavancando esse trabalho para o crescimento da nossa região. Tem que acontecer essa pavimentação. Você acha que esse manifesto vai resolver a situação? Olha, minha mãe sempre falava o seguinte, ninguém não sabe o que calado quer. Eu acredito que essa manifestação é uma manifestação do povo, é uma seia da população. Toda a nossa região do noroeste do Mato Grosso está preocupada, empenhada para realmente acontecer o asfalto de Juína a Vilhena e de Vilhena e de Castanheira até Conisa.